E aí, família! Tudo bem com vocês? Tudo certo! Voltamos pra mais um vídeo que tem a intenção de... Do quê? Me deixar com uma crise de humildade... Não, vamos pensar em nostalgia, uma sensação de lembrança... Porque o título é Reagindo a Casa nos Anos 80 e 90. E eu suponho que era Reagindo a Casa nos Anos 90. Daí a Carol pensou, pô, mas o Rafa ali, vou ter que pôr um 80. Pode ser? Porque você nem existia nos Anos 80. É, mas eu lembro de algumas coisas. E tá tudo bem, eu tô bem, isso eu lido bem. A gente fez um Reagindo a Coisas dos Anos 2000, que já era um ano a mais, uma época a mais. Sim, vamos deixar aqui nos cards pra vocês, inclusive. E no vídeo a gente perguntou a idade de vocês. E o tanto de gente que nasceu acima de 2000, 2010. Não tá escrito. 2002, meu Deus. É muita gente. O que vocês estão fazendo aqui? A gente falou que ia bloquear todos vocês. Aí acabou o canal, né, amor? Porque quem nasceu nos Anos 2000, quem nasceu em 2000 já tá com 23 anos. Ou seja, pra estar com 18, a pessoa nasceu em 2005. Nossa, tem vários aqui. Cara, 2005, a galera tá entrando na faculdade. 2005, eu tava com quase 20. Não? Pelo cú que você tava com quase 20. Você tinha mais ou menos isso, 12, 13 anos. Ah, é, isso mesmo. Eu tinha 6 anos. Só de me conta, 16 anos. É, eu tinha 10. Enfim, gente, é isso. A gente fez reagindo. Foi muito legal. Então a gente resolveu reagir novamente. Sim. Não vamos comentar sobre idades dessa vez. Nesse vídeo a gente dá uma pergunta a idade de vocês que já... O foco no é isso. A gente já entendeu. O foco... Ah, já sei. Você pode comentar aqui em cada item se você, tipo, ah, tinha na minha casa, ah, eu vi ou não. Eu acho que esse vídeo vai ser tipo um museu pra eles. Nossa. Mirá, cara. Nossa, muito bonito. Ah, de repente, porque tem muita referência atual. Mas você tem a casa de vó. Casa de vó deve ter. Casa de vó tem, é verdade. Já sei, o vídeo vai chamar Coisas que toda casa de vó teve ou teve. Pra galera entender. É, pra se familiarizar. Mudança de título. Coisas que toda casa de vó teve. Eee, pô. Vamos começar. A gente é inclusivo. Esse é abajur. Puta, abajur. Esse não é um abajur. A minha vó é tia. Esse abajur. Era tecnológico. Tecnológico, gente. Era da Apple. Era só barrilá. Fazer isso. Ele mudava a cor. Mas isso aqui era de rico? A vó tinha. Ai, a minha vó tinha. Mas a vó não era rica, ela tinha. Minha vó tinha. Mas não era qualquer coisa. Não era de rico, eu acho, não, amor. É um touch? Não, não era touch. Não era touch, né? Não era touch. É, 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 é o início do touch. Deixa eu explicar pra vocês, novinhos. O touch screen, quem começou com isso? Foi as vós. As vós pegaram o abajur e falou assim, não dá pra ficar apertando o botão. Então veio a ciência e desenvolveu o abajur que você fazia assim, ó. Como que era essa tecnologia naquela época? Que era o touch screen. Eu lembro que minha vó ficava lá da caminha dela. Daí ela dormia na cama de solteiro. Aí ela fez assim. E apagava a vó. E aumentava a cor, né? Aham. É. Então eu não tive acesso, gente. Realmente, eu conhecia. Mas era em casa de amigos ricos. Não, mas, bom, não sei. Será que eu tô viajando? Não, eu acho que era um artigo de status social. Mas, é... Eu ia falar o contrário, mas é. Mas não era de fácil acesso, assim. Eu acho que não era popular, todo mundo tinha, mas eu acho que também não era de rir. É. Às vezes pode ser um presente de casamento. Mas eu acho revolucionário. Eu acho lindo. Eu acho vindo. A gente sabe, se um dia eu for numa casa e tiver um desse, eu acho super bonito. Lindo, né? Lindo, eu acho lindo. Lindo, lindo. De 0 a 10, eu dou 10. Eu também dou 10. Mas, do meu ponto de vista, pessoal, eu vou dizer, é uma obra-prima. Nossa. Isso eu achava horrível, tá bom? Adesivo do seu filho. Garota, tinha no quarto meu e dos meus irmãos. Eu não gostava. Pra mim, era uma coisa muito de hétero. Eu suspeito que era o Juninho. Ah, pode ser. É muito de hétero isso. Na minha ia ter fadinhas coloridas, uma nuvem. Eu suspeito que era o Juninho. Então, hétero. Eu não lembro aí. Se ele estiver assistindo, ou o Vinícius. O Vinícius não, porque o Vinícius não assistiu esse canal. Mas, se alguém da minha família estiver assistindo, me ajuda. Porque eu acho... Fazer um vídeo falando mal do Vinícius, ele nunca vai assistir? A gente podia falar mal de todo mundo da minha família e todo mundo da sua. E aí, a gente vê quem comenta. Vem quem assiste. Uma época, a gente chegava nesse canal, a gente só falava mal da Carol. Todos os vídeos. Até ela descobrir. Nunca descobriu, a gente desistiu. É. Aí, passou, sei lá, três anos, ela assim, olha, o que vocês estão... Eu mudei, menina. A única pessoa da minha família, que eu não posso falar mal que assiste, é ir logo. O resto, ninguém assiste. Ah, não. O Juninho e Anaia assistem. Juninho e Anaia assistem. E o meu pai assiste. É verdade. O meu sogra assiste. Ô, Ninho, fala na sua cara. Acho horrível. Não, era legal. Só que eu lembro... Eu lembro vagamente. Parecia que a pessoa tinha histórias pra contar com tantos adesivos. É, tipo, eu era muito louquinha. Eu era muito louquinha. Eu lembro do adesivo do bad boy. Ah, meu Deus! Tem uma marca... Existe bad boy? Tem? Existe, mas existe. Tá voltando, inclusive, esse shortinho do bad boy. Eu acho super legal. E eu não... Eu lembro desse adesivo, mais ou menos. Muito bom. Eu gostava muito. Mentira. Nota, eu daria nota aqui? Dois, pelo amor de Deus. Não, eu não dou dez. Eu daria um sete, porque os adesivos, fica muito claro ali a exploração do capital, né? Porque é marca. O que importa era a marca que você usava? Aqui você começou a me ligar todo o dado. Barça! Barça! A minha tia Tetinha, uma coleção de Barça gigantesca. Cara, Barça não era uma enciclopédia. Antigamente, antes... Não, não existia Google. Não, eu já vi isso, mas eu nunca... Deixa eu explicar pra você. É o Google. Antigamente, antes de ter internet, hoje a gente quer saber as coisas, a gente procura na internet. Ah, antigamente sim. Outro lugar... Qual outro lugar sem internet, Google, que tinha tudo que você precisava saber, era Barça. Era uma enciclopédia. E as pessoas passavam vendendo em casa. A lista telefônica pra achar número. Do conhecimento. Isso. É a lista telefônica do conhecimento. Por exemplo, você ia fazer um trabalho de escola e você precisava falar sobre... Peixes. Peixes. Tinha aqui. Você tem que começar pela Barça. É. Ela não vai te aprofundar em peixes, mas ela vai te dar o start inicial, que era a introdução do seu trabalho, que você ia copiar da Barça. Aí você ia lá no P, e aí falava, desmembrava, e dava... Mas era uma escrita assim, desse tamanho, geralmente. Ah, depende do assunto. Depende do assunto. Tem uns que eram maiores, tem uns que eram menores. Mas tinha muita coisa. Era muito legal. A gente não teve Barça. Nossa, acho que eu sinto o cheirinho da Barça. Não, também não tinha. Era a Tia Tê que tinha. Eu ia na casa dela. Eu já fui na casa da Tia Tê pra fazer trabalho. A família do Batonha é burguesa. Vocês estão percebendo aqui o que é o negócio do vaso touchscreen da Barça? Não era. Eu acho que era tudo presente da Tia Leia. A Tia Leia da principal avó da primeira vez que a gente ia pegar a Tia Leia da burguesa. Porque eu ia na biblioteca. Usava muito a biblioteca de racharia. Eu acho que o meu padrasto uma vez comprou. É? Eu achava muito legal. Em casa a gente não teve Barça. O que teve? Eu tô vagando. É porque Barça era um bagulho assim, as pessoas passavam vendendo e tipo assim, gente, acho que muitas pessoas tinham, principalmente quem estudava. Era muito legal você passar vendendo, mas eu lembro que o meu pai comprou uma coleção de luxo assim, do Cid do Capão Amarelo. Comprou uns livros da Xuxa, que eu era fã. Comprou umas histórias... Livro infantil. Ah, será que tem casa? Eu não ia comprar horror. Era muito legal. É, uns livros infantis assim. O que mais que tinha? Tem um que é uma coleção verde, que fala da história do Brasil. Eu não lembro como que é o nome também. Então tinha uns legais. Ela tem até hoje. Tem? É que eu acho que o Barça, a gente não teve, se eu não me engano. Comenta aqui se você já teve uma coleção de Barça. Da Barça ou é de Barça? Barça parece que é do jogo, né? Uma coleção de Barça. Não me enguinei. Entendeu? Nossa. Isso hoje em dia voltou muito, sabia? Ah, eu acho linda. Bidêzão. Não, não o Bidê, mas essa é a barra rosa. Ah, achei que era o Bidêzão. Aquele marrom, como fala? Aquele marrom, né? O marronzinho, o azul, tinha banheiro azul. Azul e rosa eu acho bonito. Mas hoje tem alto. O que as pessoas estão fazendo? As pessoas que alugam casas antigas e tem essa... Como chama isso aqui? Aí vira aí, o azulejo. Azulejo, não sei o quê. Aí a galera, tipo, ao invés de trocar que todo mundo fazia, eles restauram, né? O manter, o que era, a história, a cor. E Bidê, quem não usa Bidê, tá fazendo como o vaso. E olha esse chão aqui, ó. Que legal. Esse chão aqui, super bonito. Até o lixinho, esse lixinho também era um clássico. Essa tampinha redonda branca. Eu nunca tive, nem minha avó. Teve? Você já teve? Não. Não o vaso, o Bidê mesmo. Não? Vocês estão tendo agora, assim. Tem agora, nesse caso. É, agora a gente tem. Que estranho, porque ela é nova, né? É. Por que a nossa casa tem? Mas acho que Bidê é uma coisa antiga. É, Bidê é uma coisa que tem. É, né? Eu acho que é de moda. Não. Mas a cor... Ó, tem aquela privada que é combinando com Bidê, que combina a capinha, combina com a parede. É tudo... Sim. É estranho. Nossa. Nossa, capinhas de computador. Eu não vou falar que eu tive, porque eu não tive computador. Eu acho que eu não tive também. Mas chega na escola. Não, computador TV. Não, computador TV, mas na capinha não. Mas chega na escola, então na sala de informática. Sempre quando eu usei usar, você tinha que tirar as capinhas. Todo ritual. Depois guardar as capinhas. E tipo, servi de alguma coisa? Ah, servia, né? Porque não se achava o computador. É, era pra evitar poeira. Mas meus amigos tinham. Mas na minha época, o computador era muito, muito, muito caquilho, né, gente? Eu nasci antes da internet. Na nossa época já tava se popularizando, então não é coisa que tava muito... Mas nasci antes da internet. Quando você nasceu, já tinha internet? A internet acho que foi em 99, acho que foi o Heitor, não foi? Não sei. Tipo, você não lembra de uma época sem internet? É. Cara, assim... É que tinha discada, né? Mas já tinha. É. Não, eu peguei época que não tinha. Mas eu também peguei época que não tinha. É, mas a gente já era bem mais criança. Tipo, acho que a internet já existia, mas não era uma coisa, tipo, de muito acesso. Não. Sim. É muito doido falar isso, né, cara? Mas tudo bem, tá bom? Tem várias pessoas que se compadecem por você. Ai, que fofo. Deixa eu falar do tricô. É tricô isso aqui, né? Não. Crochê. Crochê. Deixa eu falar do crochê. Sou defensor e queria que voltasse. Tudo esse negócio dos crochê. Porque eu amo crochê. Ah, eu acho legal, mas dependendo da questão. E aí eu amo esse negócio, que é do tipo assim, não pode ver um negócio, aí faz um crochê pro negócio. Porque às vezes nem precisa. Deixa eu pôr um crochê na televisão? Tipo, quem inventou um crochê pra uma capinha do... Capinha não, um negócio de água. Tudo, liquidificador, água. Bom, eu achava revolucionário esse crochê pra colocar sacola. Minha avó tinha esse. Esse puxa saco. É muito organizado. Casa tem? Não é de crochê, eu acho. É, a mãe tem o puxa saco, mas não é de crochê. Mas a minha mãe tem. Cara, eu achava muito organizado. Olha que sensação de... Eu olho pra essa cena, o que eu vejo? O que eu sinto? Limpeza. Um cheirinho de limpeza, com café saído na hora. E aí, de repente, ela abre o forno e sai um bolo de cenoura com aquela casquinha de chocolate crocante. Sim. Entendeu? E aí, aquela coisa de vó ou de tia, porque a minha memória é mais de tia, de entupir você de comida. É. De comida boa. É qualquer coisa. É de um pão caseiro, daí vem um pão francês. Dá pra usar um bolinho de chuva, daí ela passa na canela com açúcar. Aí você tá tomando um café, ela quer um chá, daí faz um chá mate. Ai... Ô, minha vó fazia um bolo sensacional. Que quentinho que essa imagem me parece. Mas ninguém sabe fazer mais. Sério? Ela deixou a receita, ela deixou a receita. Mas ninguém conseguiu reproduzir a receita. E faz que nem ela fazia. Na minha família, da minha vó Jorfa, tem um pudim, é um clássico, um pudim. A base, ele era de queijo. Nunca tive esse queijo parmesão. Então, é estranho. Ah, eu amo doce de leite com queijo, é tudo. Não, é perfeito. Era o melhor pudim que eu comi na minha vida. E ninguém consegue fazer esse pudim. E tem a receita, é a mesma coisa. Esse copo. Isso, a Fabiola, com muita clareza, copo de requeijão, eu colecionava. É, não tinha da Turma da Mônica, mas eu tinha de outros. Assim. Eu tinha da Turma da Mônica, mas o que eu colecionava era os da Disney. E aí tinha do Tarzan, eu tinha do Tarzan, eu tinha do do Ray Leão, era muito legal. Nessa época era legal você ter um copo de requeijão. Hoje em dia o copo de requeijão não tem nada. Não, porque hoje o requeijão a maioria vem num plástico. É verdade. Petitiquinho. É verdade. Até tem, mas não é mais tanto foco. E era muito legal, porque é tão mais sustentável. E era super legal. E se você usava o copo depois? E você usava o copo. E era legal colecionar, eu tinha... Se voltar marcas, se você trabalha com uma marca que está assistindo, voltem com o copo de vidro de requeijão, de desenhos, imagina. Colecionar. Revolucionar, hein? Vamos fazer um copo de requeijão de Pokémon. Cada copo é um Pokémon. As pessoas vão querer colecionar os Pokémons, tem 900, sei lá, 1000 Pokémons. Então você vai comprar mil, eu compraria os mil copos. Exatamente. Você lembra desse quando a Nutella era assim? Ah, eu lembro. Ah, não peguei. Olha esse copinho de Nutella também, que lindo que era. Com o Bob Sponge. Só que era caro. É isso que eu ia falar, porque eu não tive Nutella na minha infância não, o cara. Nutella foi... É que não existia Nutella, gente fala assim, né? Existia. Isso era muito caro. Essa cortina de pia era uma coisa que toda avó tinha também. Sim. Eu não tinha organizado. Não é de pia. É uma levanderia. É de plástico. Agora é um correio. É que hoje você... As grandes marcas têm essas estantinhas, esse armarinho de pia que já vem pronto, que você já embute, não sei o quê. Mas antigamente era mais comum a tampa. É. E aí, às vezes, era muito caro terminar todo esse processo da pia ao redor, porque você tinha que fazer, comprar porta e tudo mais. E tinha os armários lá de novo. E aí, ó, uma cortininha resolvia parar tudo. Mas já vai ser abrir isso aqui, era uma bagunça de panela, né? É, um caos. Porque as pessoas não faziam estantes, então só ia enfiar nas panelas lá dentro. Era um caos. Mas eu gosto dessa sensação, de que é um caos, mas uma cortina entrou na frente, não é mais. Tá lindo. Entendeu? Filtro de barro. É uma coisa que hoje em dia virou uma... Hoje é tendência. É tendência. Porque eu não sei se vocês sabem, antigamente usavam muito. Passou-se um tempo, ficou tipo, ah, o que é que eu gosto desse? Do galão. Ah, um filtro blá 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 blá. Filtro de atorneira. E aí, de repente, foram fazendo estudos e deram... Se deram conta de que... Não sei se vocês sabem, mas esse filtro é o melhor filtro do planeta Terra. É, eu ia falar isso agora, que tem no... Vocês sabiam disso? É o melhor filtro do mundo. A água sai da temperatura ideal, filtra tudo o que precisa filtrar, é sustentável, porque não vai em energia, não gasta energia, não gasta nada, é feito de barro, não tem plástico. A gente tinha no escritório, lembra? Aham, eu lembrei da casa. Tá com você, né? Aham, sei que agora eu fiz um vaso. Olha, a gente falou tudo daquele é bom, ele valeu pra ela, fez um vaso. E ela valeu e fez um vaso com o filtro. Aí ficou lindo. Mas eu acho linda essa peça, inclusive. Mas hoje em dia eles estão fazendo esse filtro com diferentes tamanhos, tipo, faz um mais fino, um menorzinho, a galera tá pirando. Mas antigamente era tipo esse. Aí a vó vinha, colocava uma capinha de crochê. Aí a mãe tem isso até hoje na prática de vasqueira. Esse cesto de frutas, mas não é fruta, gente, é plástico. Plástico. Isso é deixa só pra compor. É. Ou isopor. E aí eram frutas fakes pra enfeitar. Só que eram muito reais. Muito reais. E eu acho incrível, por quê? Porque às vezes a gente vai tentar fazer uma cesta de fruta em casa, daí ela não come. Duas coisas, ou a gente come e acaba, ou a gente não come e estraga. Aí tem que ficar renovando um negócio ali. Isso aqui resolveu, você põe um... Eu acho bom, é. Pronto, efeito. É, bacana. E aí você pode ser uma pessoa que não come frutos. Só que pô, é, você tem que limpar, sabia? Ah, tem que limpar. É. E aí entra aqui, ó, no meinho da maçã, era onde mais ficava sujo. Eu acho que tem um tempo... Do cabine. Tem um tempo de vida útil também. Você tava ficando feia. Isso quando não vê uma criança na sua casa, aí morde achando que é de verdade. Aí fica a marca dos dentinhos sendo isopor. Acontece também. Ai... Hum... Esse eu não tive. Essa chave também, eu também não tive. Mas eu tenho uma memória. É. Tinha? É. Que legal. Eu acho que eu não tive. Eu não tive também. Teve. Eu não sei se eu conheci. Tem um palito de dente. Igual assim. Que é de abacaxizinho. Só não tem o... Mas eu tenho uma memória, hein? Mas eu não vou me delongar nesse não, porque eu não lembro. Vocês lembram, gente? Eu também não lembro muito. Ou, vai comentando aqui embaixo se você teve, se você não teve, porque depois eu quero saber se eu tô muito fora da casinha, porque esse aqui, eu tenho uma memória mesmo. Não é tão forte. Essa louça é um clássico. É um clássico. Ou, como que a galera fazia coisa boa antigamente, né? Deixa eu falar. Durava anos. Você pode beber todos os cafés da sua vida nas melhores canecas, canecas do Harry Potter, canecas nerd, canecas blá blá blá. De louça, não sei o quê. Se você não tomar um café nessa caneca aqui, você não sabe que é experiência. E tem que ser café com açúcar. Não pode ser. Nossa. Ai, café libanês em açúcar. Não. Cafézinho de vó com açúcar. É isso. Café de vó com açúcar nessa xícara. É uma experiência de vida. Eu aconselharia você a ir atrás disso, caso você não tenha passado por isso. A minha mãe tem esse prato até hoje. Esse mais fundinho, ela tem. Era muito bom. Não quebrava essas coisas. É, minha mãe tem, sei lá, 30 anos isso. Tinha um amigo meu, aí o vô dele fazia com o café dele. Era perfeito. E aí ele tinha essa xícara. Só que aí ele fazia o café era muito diferente, porque ele colocava o pó na água. Vocês já tomaram assim? Tem gente que coxa, faz assim. Ferve o café na água. Ele colocava o pó na água, com açúcar, mexia tudo. Aí na hora que fervia, ele coava. Faz sentido. Ficava muito bom. Eu tentei fazer, mas ficou bom. Quando eu fiz, não ficou bom. Eu não sei o que fazer. Amigo, pode ser que era isso que era bom. Essa máquina de costura minha avó tinha. Minha tia T tinha. Minha avó, minha tia T. Minha tia T tem até hoje isso. Se eu não me engano, era da minha avó que passou pra minha tia Dete e aí ela deu pra minha mãe. Tá lá em casa. Nossa, é seu. Ah, é verdade. Sua mãe fez uma paradora. Só que não tem mais a máquina. A máquina estragou. Ela fez uma paradora assim. Nossa, mas é muito legal. E essa marca Singer parece que era muito boa. Tipo, era uma das melhores. Se eu balanço o pé assim, eu ouço o barulhinho. Que ela fazia... E essa aqui ainda o pedal é essa plataforma. Porque agora o pedalzinho é um aparelhinho desse tamanho. E que era muito legal. E essa máquina aqui ela abria e você conseguia guardar a máquina. Aí guardava ela dentro. E as gavetinhas assim abriam cheio de linha. E agulha. A minha mãe fez uma plataforma em um estantinho assim. Ah, em botão. Ah, mas a Rafa também fez. Fez o quê? Uma estantinha. Tipo, uma estantinha. Uma vezinha. Só eu que vou lembrar. O Heitor falou que o próximo só o Rafael que vai lembrar. Vamos lá. Amigo, eu lembro também. Já. Eu lembro. A mãe tinha. Não era desse. Mas era uma mesinha de telefone. Eu nunca vi. A mãe não era desse jeito. Mas esse aqui era uma mesinha de telefone. Dúvida que você nunca viu. Nunca vi, gente. Antigamente, gente, tinha uma mesinha de telefone que tinha essa cadeira. O que é esse negocinho preto aqui do lado do telefone? Ué, o fio. Tinha fio? Que besta. Eu tô respondendo. Acho que ele tá perguntando. Não, e esse telefone? E esse telefone? Cara, tinha... Em casa tinha uma coisa parecida. Mas eu não lembro se era desse jeito. Em casa também tinha uma parecida, tá, Heitor? Não ia falar um banquinho conectado. Tinha um banquinho. Claro que não. Tinha, pegou do mamãe. Era só uma vez assim. E era um banquinho. Cara, que loucura. Muito logicamente. Eu não era. Eu era fiancinha. Eu não lembro. Mas eu acho que era uma coisa mais... Eu acho que em casa não tinha um banquinho junto, assim. Eu acho que tinha uma poltrona, um banco do lado e uma mesinha. Ah, mas eu lembro que tinha também. Tinha uma gaveta com a lista telefônica. A clássica. A agenda. Porque daí tinha a agenda de telefone. O telefone. Com A, Z, né? Pra você marcar. É, Z, normalzinho. E aí, esse filme. Vocês lembram como que era tomada do telefone? Que eu achava tão legal. Ainda tem umas tomadas assim hoje em dia. Não usa energia, entendeu? Porque olha que genial. Acabou a energia. Você não ficava sem telefone, sem energia. Não era uma opção ficar sem telefone, sem energia. Hoje, se acabou a energia, acaba a bateria do celular, fodeu. Hoje não tem telefone que não use bateria e energia. Não, mas esse telefone, ele era conectado. Se acabar a energia, não descava? Descava. Descava, normal. Porque ele é ligado no fio de telefone. Era um fio separado, lembra? Tanto olha, o único fio que sai dele é esse aqui, da linha telefônica. Aí tinha problemas nas linhas, assim. Telefonia. Na telefone, deu algum problema lá no cabo dele, sei lá. Mas não tinha energia elétrica. Então, acabava a energia, você conseguia falar com as pessoas. Sim. Hoje, não. Pô, eu tô falando uma coisa muito maluca. Não, eu acho que é. Eu acho que é isso aí, gente. Me corrijam se eu estiver errado, por favor. Puta, é esse aqui, cara. Não são só as CDs, são os porta-cds. Muito legal. Esse eu não tinha, porque... Não, mas porque existia aquela estante, que inclusive tá no último vídeo que a gente fez, né? De computador. Que já tinha. Aí eu usava aquilo, eu não tinha o porta. Não, só que o Juninho e meu irmão colecionavam CDs. Ou era o Vinícius, ou eram os dois. Eu não me lembro. Mas eles colecionavam CDs. E aí tinham vários. E na época do CD paraguaizão, assim, que vendia, eles faziam a borda bonitinho, assim. Então ficava muito... Ah, tá. Não, a borda era bonitinha. Era tipo... É porque depois começaram a fazer uns CDs fininhos, assim, né? Num gelopinho. Era de acrílico antigamente, era bem bonito. Era, era tudo perfeito. Não, e ainda o CD vinha com as músicas, aí vinha com as letras, tinha todo um contexto. E tava voltando, né? Tipo a Sandy, com aquele quatro estações, que era tipo, você contava uma história, né? É, muito legal. E agora, por exemplo, você pega o último álbum da Taylor, o Midnight. Vira um relógio, né? Eu tô muito querendo comprar. Vira um relógio, não é? É, tipo assim, tem umas fotos, uns posts, a letra, tem umas coisas muito exclusivas, assim. Que eu acho que sempre teve, mas que por um tempo perdeu-se o... A gente pegou uma geração que perdeu esse interesse, porque tava tudo no streaming. Agora tá voltando pro físico, um pouco. Mas vira uma coisa mais tipo, ai, quero ter porque eu sou fã. Sabe o que tá voltando? É. Que eu descobri que é cool de novo. A Beyoncé. Ela sempre foi, né? Nunca deixou de ser. Não é um comeback se ela nunca... Ah, eu tô abrindo. Nunca saiu de cena. Cito aqui, Blackpink. É fone com fio. Tá voltando? A stage. Ah, é a aesthetic. Ah, é por causa da vandinha, né? É mentira, não voltando, não. Tá voltando. Ah, saiu notícia esse turno. Tá ficando cool de novo, fone com fio. O que eu praticamente acho que seria muito incrível, porque fones com fio, eu acho que eles têm um... Qualidade melhor? Uma qualidade melhor. Se você pegar um fone bom, provindo um áudio, né? É só ruim pra correr na esteira, que daí o celular fica aqui. Mas é cool, né? É um negocinho... Mas esse do fio, eu acho que é mais estética mesmo do que... Do que a qualidade e tal, é. Tanto que a Sony acabou, não sei se vocês viram, lançou um Walkman. Um aparelho, só que ele é digital, tipo, ele conectando aí o Spotify, não sei o quê. Só que é de música. Que massa. E tal, e dá mó vontade de comprar. Mas eu tô pensando, por quê, cara? Tô tudo aqui. É só pra ter, né? Esse aqui, de leite de saquinho. Tinha, tinha mesmo. Tinha. Eu sou... O leite de saquinho existe ainda. Existe. Eu acho que também deve existir. Eu não sou um consumidor, porque a gente toma sem lactose, mas eu sou um defensor de leite pasteurizado, porque sabe que ele é melhor que o HT, né? E aí, isso aqui era muito legal, porque ele facilita... É que acho que pela praticidade, hoje em dia a gente compra mais caixa de leite. Mas esse aqui, esse porta-leite, todo mundo tinha que ter, porque senão você abriu leite de saquinho, não tinha onde você pôr. E não era uma coisa cara, eu acho. Iogurte! Iogurte de saquinho a gente usava também. Nossa, sim! Não, sabe o que tinha antes, pelo menos em Sertanópolis? Tinha uma mulher lá, que ela vendia leite da vaca. Aí você ia lá com a sua leiteira pra buscar o leite. Aí fervia. Ou sua garrafa de litro. Aí fervia. Aí passou uns anos, inventaram um disco, assim, que você colocava dentro da caneca de leite pra ferver e não derramar no fogão. Porque aí tinha aquele lance que você tinha que ficar olhando pra não deixar ferver. Ai, que loucura, né? Isso eu não lembro da época dela. Da minha. Eu lembro vagamente, amiga. Esse aqui. Esse eu quero comprar de novo. Esse não era da minha época? Confesso que eu nunca usei. Nunca? Eu não comi. Gente, eu vou comprar e vou fazer pra vocês. É o melhor. Vocês vão ficar de cara. Não existe comparação. Tem pra vender, vamos comprar. Vamos. Você vai amar. Não existe. Mas tem que ser esse, assim, de ferro. Ele é caro. Mas não queima a mão? Por que você vai virar de ferro? Não, porque aqui é madeira, né? É madeira, né? Doido. Ele é assim, ó. Você abre. Aqui no negócio tem madeira. Sim. Abre, coloca o pão, fecha. Passa uma manteiguinha por fora. Meu Deus! Fecha. Aí ele tem um disquinho assim, ó. Que você faz assim. Que ele prende as duas assas pra não abrir, né? E aí você vai virando. Nossa. Não existe igual. Não existe igual. É muito diferente. Você pode fazer na grill, pode fazer na lancheira. É mais fácil de limpar, provavelmente. É, provavelmente você abre. É que você consegue lavar. Você consegue lavar. Aquela coisinha, você fica com a molhada. Mas assim, é muito, muito perfeito. Você vai ficar de cara quando comprar? É muito bom. A gente faz um vlog. Eu pensei, eu juro que eu tava pensando nisso. Então eu fechou. Eu tinha que sair daqui e compra. Tá. É muito bom. É muito top. Cara, é o melhor sanduíche. Aí o que mais fica próximo pra mim é quando eu faço direto na frigideira. Ah, que fica gostoso também. Que fica uma delícia, mas fica muito diferente da grill, né? Mas mesmo assim, não é igual, cara. Mas tem que ser uns bons. Eu lembro, quando ele começou a sair de moda, começaram a produzir uns mais... Porque tudo esse negócio que rolou dos produtos que eram antigos, que eram muito bons, de muita qualidade. E aí, trocou-se um pouco a lógica do mercado e ficou mais, vamos fazer coisas mais fracas, que estragam mais rápido pras pessoas comprarem mais. Sim. E é o que a gente vive mas eu acho que se comprar o novo não vai ter o mesmo gostinho, porque eu acho que não é a mesma qualidade. Não, é, tem. Mas tem, só que ele é bem mais caro, porque é de ferro, é grosso. É de ferro, é de ferro. Porque antes as coisas eram feitas pra durar, né? É, não sei se é desse, mas... Tem que procurar uma de ferro? Quanto tá na internet? Não, é sim, amigo. R$19,00? Tá, mas... Não é caro, não. Sério? Nossa, minha cabeça era um 50. Não. O bom. Esse daqui que é mais chico. É. R$200,00. Agora o basicão. Ah, mas não quero chico, eu quero basicão. É, amor? Nossa, minha cabeça era mais cara agora. Pra comer isso. Cara, eu sei que ele foi ficando ruinzinho de um tempo, assim. Nossa, eu lembro do... Do gostinho. Não, do gosto, de como que era lá de casa, porque ele foi ficando preto em volta, assim, mais conhecendo. Nossa, eu nunca tive isso em casa. Como faz pra saber que tá pronto? Você vai abrir, não pra ver? Você abre, aqui, ó, você faz de um lado, aí você vai virando ele. Nossa, mas você tem que ficar segurando, assim, 20 minutos? É muito rápido. 20 minutos? Não, muito rápido. Não, não é muito rápido. É muito rápido. E aí você abre, faz assim, ó, abre, aí vira, abre. Ah, fica pronto. Olha que coisa que é ruim, é porque não dá pra fazer... Ai, ai, tinha gente que tinha com dois, com quatro, assim, daí você faz vários de uma vez. Ah, você segura assim. Mas eu nunca vi fazendo, não sei o que é. Chique, acho chique. Vamos para o último. Ultimeira? Ultimeira. Ai, eu tô amando tanto. Eu tô amando. Vai. Nossa. Isso é muito antigo. Isso é muito antigo. Esse, quem teve foi o... Não é nem da minha época. O Vinícius. Eu tive, gente. Eu não tive. Não, não. O que eu... O que era? É, tá ligado assim pra criança. Tô corrigindo, eu não sei se a gente teve. Eu tinha um de estimação. A gente teve um da Disney. O Juninho teve. Rica. O Juninho teve que a bordinha era... O Juninho pegou a melhor fase, né? Que tudo ele que teve. A garfe, a faca, tipo, um era o Mickey, outro era o Pluto, outro era a pontinha. Ai, que legal. Mas eu lembro disso aqui. De muitas vezes. É, mas eu lembro. Tinha um parecido com esse. Mas eles eram... Ai, era o Benedito. Ai, são cichinhas. Mas eles eram todos ornamentados, era uma coisa bem bonitinha, né? Mas eu não achei. Mas sempre tinha uma decoraçãozinha, né? É o seu garfinho, a dona colher e o cão faquinha. Eu quero um desse agora pra eu comer. Ai, eu amei, cara. Vamos fazer mais desse aqui? Vamos. Tem muita coisa pra gente reagir. Comenta aqui se você lembra de alguma coisa que tinha na sua casa e que a gente não colocou pra gente voltar a fazer mais um reagir. Vamos. Vamos viver um momento de nostalgia. Ai as pessoas não vão colocar nada, porque só tem criança. Não, mas fala o que eles tinham na época da infância deles. Sei. E aí a gente julga se não chegou não também. Porque vai que não é. É isso aí. Na minha infância. Ai, perde. O que tinha na minha infância? Ai, tinha um Macbook Pro. Nossa. Cara, na minha infância tinha uma TV LCD. Gente, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, manda pra alguém que você sabe que vai reconhecer todos esses aqui. Ô, eu tinha falado. Ou alguém que vai falar assim, que isso? Eu não reconheci nenhum. Deixa eu falar, sérião. Dá um like mesmo, é rapidão aqui, ó. Aperta esse botão do joinha pra cima. Faz muita diferença pra gente. É importante que daí nosso vídeo é recomendado, até a gente não vai esquecer no YouTube. Porque a gente tem que bater 50 milhões esse ano. 50 milhões, eu dei o fé. Aquele dia. É, galerinha. Aquele dia. Por favor. Inclusive, eu vou pedir uma coisa. Comenta coisas que vocês querem ver os meninos reagindo. Quem sabe? Nossa, a gente quer muito fazer vários reacts esse ano aqui no canal. Essa senhora vai ter vários reacts. Vários reacts. Sim. Então manda o que vocês querem ver a gente reagindo aí. Porque vai que pega, pesca um ali, né? Fechou? Fechou, gente. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Sabe o que tinha em casa também? Mas isso não é tão muito de coisa. É aquelas cortinas de box. Nossa. Só que não era uma... Tipo, hoje em dia tem umas cortinas. Só que eram umas cortinas muito tipo, tinha um peixinho, era uma coisa meio transparente. E tinha umas que eram meio transparentes. E eu falo assim, mas não tampa. Por que a pessoa usa uma cortina que é meio transparente? Ela só embaçava. Mas é que você entra no banheiro sozinho, né? Era pra isso. Era pra não molhar o... Molhar... Ah, mas antigamente era um banheiro só. Na minha casa era um banheiro só. Às vezes, sei lá, precisava de uma emergência. Eu trancava parto. Eu lembro de antigamente a minha avó tinha um quintal verde que eles passavam aquela tinta no quintal, sabe? Ah, era uma tinta... E você limpava só com cera. Viu uma cera vermelha. Você lembra da cera vermelha? Vermelha, meu Deus. Véia, isso.